A Fazenda 15! Tivemos ontem, hein? Aquela super edição. Ah, a de hoje vai ser então, Rodrigo, meio que café com leite. Ah, vai! Quem há de perder. Eu tô acompanhando no Play Plus, faz bem. Quem não perde, né, pelas emoções. Eu não quero perder nenhuma, eu quero eu estar por dentro dos assuntos, pegar pelos outros não. Mas se você não tá, acessa o r7.com que tá tudo por lá também, viu? Repleta de emoções, a Fazenda 15, nessa quinta-feira, nós tivemos a votação do público que definiu os quatro paioleiros que estavam com 10, agora quatro deixam o paiol e acenderam pra sede. O César Black, a Nádia Pessoa, Shea e a Alícia X. Ah, eu não queria Alícia, eu preferi um outro. Pois então, na maioria, esses quatro foram acrescentados lá na sede. Nádia Pessoa, que é atriz, ela participou da Fazenda 10, do Power Couple Brasil. O Shea, empresário, participou também do casamento às cegas. A Alícia X, influencer e atriz. Ex-BBB César Black, influencer e também enfermeiro. Tá, mas e os que não subiram? Os outros seis, os que ficaram pra trás do paiol, eles votaram e escolheram quem eles vão enfrentar na prova, que garantiu quatro imunidades e também quatro prêmios em dinheiro. E o duelo ficou montado dessa forma. César Black contra a Cali Fonseca, a Nádia Pessoa e a Cariúcha, Shea e a Lili Nobre, Alícia e Jenny Miranda. E quem levou a melhor já garante, né? Pelo menos mais uma semana na Fazenda sem ser importunado. Vai ter imunidade. César Black, a Cariúcha, Shea e Alícia. Eles terão imunidade. Deixa eu adiantar um pouquinho do programa de hoje. Ah, mas não conta tudo não, Rodrigo. Claro que não. O programa de hoje é imperdível. Chegarão os ex-paioleiros na sede. Aí o povo vai ficar, ah, o que que tá acontecendo? A chegada deles já dá essa mexida no grupo. Os que estavam no paiol e passam a participar da sede. de a chegada deles chacoaiou o bambuzal, viu? E eles vetados na prova de imunidade. O que que você tá achando de tudo isso? Rodrigo, essa dinâmica aí, rapaz, é coisa de louco essa fazenda, hein? Tá, tá daquele jeito, do jeito que o povo gosta. Participe, viu, comentando, mandando pra gente pitacos a respeito, inclusive, das suas preferências lá na fazenda. O mesmo número de WhatsApp do flagrou, tá na Record, você só coloca a hashtag, a fazenda 15. Aí a gente já consegue encontrar entre tantas, entre centenas, mais de milhares, a sua, 99745-0940. Hashtag, a fazenda 15. Imunidade. Tem gente que o povo tá doido, mas não vai pra roça. Nós já temos o fazendeiro. Se você tá gostando da tocada dele ou não, 99745-0940. Com a hashtag, Jogo da Velha, a fazenda 15. E aí você chapuleta os teus comentários.